Música Olá meus moridos, hoje estamos aqui do Castelo do Mano Música E vamos no parque agora Então vamos lá, tchau Um beijo para nós e vocês Tchau Olá meus amores, então Ficou hoje, estou aqui no Parque Está anunciado a chegar pelo Papai Noel Hoje é dia 8 de dezembro É o dia que chega o Papai Noel em todos os negócios Em toda a cidade E eu vou levar vocês comigo Porque estava anunciado a oferta de 30% a 70% E vou começar por aqui pela Versace Mas eu não vou entrar, claro Olha que vestido, meu Deus do céu Lindo, 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 lindo Gente, não tem nem o preço Olha esse sapato, gente, que lindo Eu estou... Não ouso imaginar quanto custa esse vestido Bom, agora eu vou na Cisla que está a 40% de desconto Vou ver se está a 40% Vou ver se encontrou alguma oferta aqui Então meus amores, eu estou aqui no centro comercial No Outlet E eu vim comprar uns presentes aqui de Natal Eu vou levar vocês comigo, né? Para mostrar tudo Está muito linda a decoração aqui Eu estou adorando Não tem todas as ofertas como eu imaginava Mas está bem divertido, né? Está em clima de Natal Então é isso, vem comigo Bom, meus amores Começou aqui a iluminação Está falando de noite Olha que lindo Ai, que lindo demais, né? Olha essa árvore Então eu vou mostrar para vocês uma coisinha linda Que eu estou vendo aqui E vocês vão gostar, olha O arco que eles fizeram Lindo, né? Tá vendo, é bom? Que saiu? Tchau, tchau, tchau OK, tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto